Meu querido, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está com problema no seu guarda-roupa, as portas tudo caindo, já não fecha mais nada, todas as dobradiças estão ruins, então aprende aqui como consertar esse probleminha seu. Aqui estão todas as portas de guarda-roupas que eu tirei, tá? Todas as dobradiças que tinham nele eram dobradiças de 26mm, que já estavam todas ruins, já não estavam fechando mais. E ele tinha três furos de dobradiça, então eram três dobradiças de 26mm para poder suportar o peso de uma porta dessa, bem grande. Cara, não dá muito certo, né? A porta fica muito pesada e com o tempo acabou o que acabou acontecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer três furos, aliás, vou fazer quatro furos para novas dobradiças. Vou colocar dobradiça de 35mm. Aí já vai aguentar até eu fazer o novo guarda-roupa das minhas filhas. Mas aí se você quiser consertar a porta do seu guarda-roupa e quer que ele dure mais uns 10 anos aí, faça novos furos, tá? Não use os furos antigos, faça novos furos, coloque novas dobradiças e vambora. Eu estou usando a minha furadeira de bancada com uma broca específica para dobradiças de 35mm. Eu estou usando ela aqui na minha bancada porque a bancada da furadeira não tem como... Eu tenho uma altura decente, tá? Porque ela fica muito alta. A minha ajudante aqui é um pouco baixinha, então aí ela tem que segurar a outra peça lá do outro lado. Aí eu preferi usar aqui na bancada, com um grampo ali, mas vambora. Eu tenho um pouco baixinha, mas vambora. e aqui olha eu fiz outro furo não vou usar esse outro furo que não tem como furar por cima desse aqui porque não vai ter como guiar o furo então fica meio bosta se tentar fazer um furo por cima deles e outra coisa lá no guarda-roupa quando você for tentar parafusar você vai usar os furos antigos o que costuma desses furos antigos já estarem roçados você não conseguir segurar o parafuso novo então faço para um furo ao lado tá eu coloquei adicionei mais um furo que tinha um furo central coloquei mais um ensino aqui e o outro aqui embaixo e o último lá também outro detalhe sempre quando você for fazer esses novos furos olha o seu guarda-roupa e veja se não tem nenhuma prateleira em que esses furos vão ficar na frente eu fiz no olho estou torcendo para não ter nenhuma prateleira na frente porque se tiver eu tô ferrado mas use é olhe direitinho e messa aonde você vai fazer esses furos para não encontrar uma prateleira no meio do caminho eu espero encontrar nenhum é então é sim esse guarda-roupa já é bem velho já está comigo mais ou menos uns 10 anos um guarda-roupa bem velho mas eu preferi consertar as portas dele que eu não vou comprar um guarda-roupa agora e eu vou fazer um closet aqui para minhas meninas e não faz sentido eu me desfazer desse guarda-roupa e arrumar um novo aqui como eu falei eu coloquei as dobradiças novos dobradinhas 35 eu deixei o furo antigo de lado e coloquei um novo fica feio fica fica horrível mas pelo menos as portas estão estáveis estão legal tá tudo fechando tá tudo tranquilo não vai encher de poeira lá dentro é uma solução pelo menos provisória é aquela provisória quase permanente né então e um negócio aqui que eu falei sobre medir as coisas você tem que medir as coisas onde fazer porque senão você faz que nem eu e perde um buraco aqui fica do buraco bosta aqui tem esse buraco bosta aqui porque tinha as gavetas aqui e aqui está atrapalhando e tem o outro aqui velho todo zoado eu coloquei quatro dobradiças para ter uma estabilidade melhor mas eu acho que 3 de 35 vai dar é para suportar essa porta aqui a não ser que caia um terremoto meu deus terremoto cai desde quando tem moto na terra é terremoto cai nem com raio aqui então é isso eu espero que você tenha gostado dessa dicasinha rápida não é nada demais não mas se você tá com um um guarda-roupa aí com as portas todas voadas já sabe que tem essa solução para poder arrumar elas pelo menos até você comprar um novo guarda-roupa é mais barato comprar algumas dobradiças novas do que um guarda-roupa né então espero que você tenha gostado se você gostou deixa o curtir e compartilhar me segue nas redes sociais e até mais e aí